Tudo bem, o meu amigo Grilo, o Jair de Jandar do Sul que hoje mora em Rosário Oeste Eu e ele nós descemos ali no Tobuágua, embalado Aqui o doutor Ilesi, olha lá, o doutor ficou na torcida só Ele tá com problema de coluna, por isso que não foi Ficou na torcida e fotografando A Ivone, do doutor Ilesi, a Beth do Ponga Também desceram É, 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 é Então é o seguinte, aí, viu gente, acontece o seguinte São 32 metros para subir e velocidade máxima 30 km por hora no tubo, no Tobuágua Quanto é o degrau? O degrau não contei não, dá mais de 100 Viu, Grilo? Dá mais de 100 Agora, no vídeo do Rio Quente Resort, diz que é 30 metros de altura Isso aqui talvez é uma antiga mineração, aqui a região do ouro No Rio Quente, Goiás, Brasil E para não dizer que eu não viajei nessa Está aqui o Ponga, presidente da Sociedade dos Poetas Jandaense Gente, quem tem condições, venha Quem não tem, faz empréstimo e venha também Vem do mesmo jeito Vem do mesmo jeito, que é bom demais Fui! Gizinho, galera Gizinho, galera Gizinho, tchau Gizinho, tchau